A gente volta a conversar aqui com o Fábio Dalorto, mestre em economia, nosso assunto é a taxa Selic, daqui a pouco a gente fala também sobre o dólar. Ainda sobre a taxa Selic, essa previsão de 10%, é uma previsão para o final do ano, isso significa que a gente pode começar 2014 com essa taxa em 10% de dois dígitos. Na verdade, Herb, só para ressaltar, é uma previsão, mas todo fechamento de reunião do Copom, ele deixa o viés. O que é o viés? É o que ele acha que pode acontecer na próxima reunião. Então, ele já disse que para manter uma política mais ajustada e combater a inflação, é possível que a taxa tenha novos reajustes. Então, é uma previsão, mas quase que é um anúncio antecipado já do que ele vai fazer. E deve subir o 0,5% mesmo. Ele deve continuar subindo mais 0,25%. Não 0,25%, haja vista que a inflação está girando em torno de 6%. Para lembrar, a meta do governo é 4,5%. E o governo tem um teto, ou seja, uma elasticidade de até 6,5% para trabalhar. Mas a meta é 4,5% e o governo está 1,5% acima da meta. Pode parecer pouco, mas representa quase 40% do valor da meta. Então, o governo precisa trazer a inflação para a meta, até para mostrar que o tripé que a gente fala da economia, que é um dos pés da economia, e um desses, alicerce, é a meta de inflação, até para mostrar que o governo está levando a sério a meta da inflação. Então, ele não pode deixar isso sair da meta. Então, ele deve realmente, o Copom deve reajustar a taxa para dois dígitos, talvez até passar disso em 2014. Mas é provável que em 2014 comecemos com uma taxa de 10%, que não é uma taxa baixa. Nós nos acostumamos com a estabilidade da economia, com o plano real, a termos taxas de juros mais baixas. E o brasileiro estava gostando disso, porque isso viabiliza o consumo. Tanto é que ele estava comprando bastante a prazo. É, porque isso viabiliza o consumo. Eu me recordo que na época que nós tínhamos uma inflação alta, as taxas de juros eram muito caras e ninguém conseguia comprar um produto em 12 vezes. Hoje não. Hoje nós compramos em 12, 24, 36. Carro você compra hoje até com 60, 72 meses. Você falando aí desse reflexo na economia das pessoas que compram a prazo. Então, quer dizer, o meu raciocínio, que se eu conseguir comprar à vista hoje, eu vou estar ganhando. Com certeza. A ideia é essa mesmo. Com certeza. Toda empresa, quando faz uma venda a prazo, tem embutido ali uma taxa de juros. Ela pode dizer que não e até não divulgar isso, mas sempre tem uma taxa embutida. O dinheiro custa ao longo do tempo. E se ele está dando prazo, ele precisa embutir um custo nesse dinheiro, porque a maioria das empresas vão antecipar esses recursos dessas vendas a prazo em alguma instituição financeira. Então, na hora de comprar, na hora de tomar decisão, se você está com o dinheiro no bolso, pode chorar bastante que você vai conseguir um bom desconto. Exige desconto. Exige desconto. Fábio, pra gente encerrar, vamos falar do dólar aí, que a gente já conversou sobre o dólar aqui, só que falando dele escalando aí, só subindo. Agora ele fechou ontem a R$2,15, R$2,15. Quer dizer, bem abaixo dos R$2,45 que a gente já chegou a conversar aqui. É verdade. E por que ele está baixando agora? Pois é, nós praticamente o ano todo falamos do dólar subindo. E agora as primeiras notícias de dólar realmente diminuindo a taxa de conversão, o câmbio, como a gente chama. O dólar chegou a um patamar de R$2,46, R$2,45, R$8, alguma coisa assim. Era um dólar bastante elevado e hoje o dólar está a R$2,15. Isso é muito reflexo de especulação cambial. O dólar começou a subir quando o Brasil começou a ter um descontrole da inflação. Então as agências de risco que classificam o risco do país começaram a noticiar que o país poderia estar perdendo um pouco as redes da economia. E a taxa de câmbio reflete um pouco o risco que o país está vivendo naquele momento. Então os investidores começam a exigir mais para manter os seus investimentos aqui. E exigir mais significa um dólar mais caro. Além disso também, o governo americano que vinha tendo uma política bastante expansionista para manter a economia americana aquecida, com os últimos resultados da economia americana mostrando pequenos crescimentos trimestre após trimestre, disse que ia apertar um pouco a política econômica, parar de gastar um pouco. E isso significa também aumentar a taxa de juros lá no mercado americano. Então os investidores também levaram o dinheiro para o mercado americano. Isso fez com que o dólar naquele momento se elevasse. Como a política econômica brasileira voltou aos trilhos, está voltando aos trilhos, os investidores entenderam que aquele risco ali era passageiro e o dólar voltou a patamares mais acessíveis. Sem contar também que o governo brasileiro influenciou bastante, vendendo bastante dólar no mercado, ou seja, colocando bastante oferta de dólar para que os preços diminuíssem. A China também, que é uma grande potência econômica, que estava mal das pernas, começou a se recuperar. É verdade. A China também, que apresentava crescimento pífio no ano de 2013, fechou agora o último trimestre com um crescimento de 7,8, que é um crescimento expressivo para a economia chinesa em um trimestre. E aí volta a aquecer todo aquele, volta a trazer bons ventos de notícias boas e aí os investidores se acabam. Acaba sendo bom para todo mundo. Acaba, claro. Quando a China cresce, significa que ela vai ter que importar produtos. A China não tem produção de, por exemplo, soja, milho. Ela importa do Brasil, por exemplo, muito petróleo, muita comode. Então, a gente acaba vendendo mais para o mercado externo e isso gera emprego, gera renda para a economia brasileira. Fábio Dalotto, muitíssimo obrigado. Até sexta-feira que vem. Bom final de semana. Até sexta, Herb.